Voa, minha ave, voa sem parar Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti, como sempre foi Mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei que estás perto de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Ancho, meu tão amado Ancho, bem sei que estás E eu dobrando o sono Hei de acordar Para os teus olhos ver uma vez Mas o verdadeiro amor espera Uma vez mais Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores E sei que estás em algum jardim Então deixa eu te vi llevar Cada hora Quatro Aditi El mots Quatro 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 Quatro